Música Dona Catarina já nos ensinou rezas, simpatias e excelências em vídeos que fizeram sucesso em nosso canal. Mas a conversa que tivemos com ela, lá em Arembepe, no litoral norte da Bahia, em 2018, também nos revelou a sua vida. Vida de uma mulher batalhadora que começou a trabalhar cedo, sem abrir mão das brincadeiras em que criança e adolescente passou na cidade de Jequié, no centro da Bahia. A mulher, originária de uma grande família com seus dez irmãos, seguiu o mesmo caminho, casou-se aos 16 e teve 16 filhos. Ativa aos 90 anos, Dona Catarina é o que se chama em Salvador de Baiana de Eventos, ou seja, uma daquelas senhoras de descendência africana, contratada para participar de festas públicas como as famosas lavagens, usando seus trajes típicos de mulheres que mercavam seus produtos nas ruas das principais capitais do Brasil desde o século XIX e que se tornaram símbolo da Bahia. Vendeu café e doces nas ruas de Jequié, onde aprendeu também a equilibrar lata d'água na cabeça. Isso permite com que, nos dias de hoje, ela dance nas festas com o pote na cabeça como se a peça fizesse parte do seu corpo. ou um penteado. Deixamos aqui o bate-papo que tivemos com essa personagem inesquecível. Conversem que ela relembra, entre outras coisas, das sentinelas onde cantava incelências e benditos. Eu nasci em Jequié. Você criou lá? Criou lá. Foi criada com pai e mãe? Foi criada com pai e mãe. Minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, eu estava com 15 anos. Com um ano eu casei. Casou aos 16? Fui, 16 anos. E quantos filhos? Tive 16. 16 filhos. Foi criou seus filhos com o marido? Criou. Ou ficou sozinha? O mais novo, quando o meu marido morreu, eu estava com oito anos mais novo. Depois terminou o que era comigo. Como era a vida em Jequié nesse tempo, dona Catarina? O que era? Um pouco difícil. Eu trabalhava, costurava para ajudar meu marido na despesa. E na infância, seus pais trabalhavam com o que? Era de fazenda. Mas fazenda de vocês? Era, era dele mesmo fazenda. Então a infância foi mais fácil? Foi mais fácil. Eu andava à vontade, eu tirava leite, eu prendia vaca, eu carreava. Antigamente tinha uns bois, né? Um carro. Aí eu carreava, ajudava. Ia buscar coisas no mato, pegar madeira e eu puxava o boi. E carriar é coisa mais de rapaz, né? É, até isso eu fazia. Por isso que é disposto até hoje. É. E foi criada com quantos irmãos? Dez irmãos. Dez irmãos. Dez irmãos. Como era a vida nesse tempo? Além de trabalho, tinha brincadeira? Coisa de moça, roda. Era roda. Busca de esconder. Aquela brinca de bico ciririco, né? Como é? Bico ciririco, quem te deu tamanho do bico. Botava a mão assim e ficava cantando. Bico ciririco, quem te deu tamanho do bico. Ah, não. Você não conseguia, não. Não, não. Como é? Bico ciririco, vira aí devagarzinho. Bico ciririco, quem te deu tamanho do bico. Forrei, meu senhor, cativai, cativém. Na menor de Belém, se Belém tiver de prata, prata fina ouro tenha. Ela falava, prata fina ouro tenha, tirava uma mão. Botava aquele bocado de mão. Aí quando falava prata fina ouro tenha, tirava a mão. Até ficava a mão sozinha. Aí falava sozinha, pô, cativinha de materrinha, pô. Na barra de 25, de engoa, de engoa, tira essa mão que já tá porra. Aí tirava. Era uma brincadeira. Aí juntava moça e rapaz. Era menina, era ficando essa brincadeira. E daquela de mil anel, né? Passar a mão. Sim, passar anel. Eu brinquei de passar anel. Boca de forno. É. Boca de forno. Boca de forno. Não, teve um bolo em quente pedra a véia. Acho que lá era assim, né? Mais que eu mando. É. Se não fizer, é bom bolo. É, é. Reimandinho, o Reimandinho mandou dizer que vai não sei aonde. Ele paga uma prenda, né? É. Se não for. É, eu brinquei muito disso também. Eu botava uma mão no rosto assim pra esquentar. Tinha que esquentar a mão. Ter bolo em quente pedra a véia, a mão tivesse fria, ganhava bolo. Já foi tanta brincadeira, cantiga, mas hoje não tem mais, né? Lembra de alguma cantiga de rodo? Lembro. Ah, posso cantar aí pra me dizer. Quebrou, quebrou, gabiraba no bebedou, gabiraba meu chapéu caiu, gabiraba me acompanhou, gabiraba. Tentei porque eu era moça, gabiraba, trazia filhos nos braços, gabiraba. Hoje como eu sou casada, tentei porque eu era moça, gabiraba, trazia filhos nos laços, gabiraba. Hoje como eu sou casada, gabiraba, trago meu filho nos braços, gabiraba. Quebrou, quebrou, gabiraba, no bebedou, gabiraba. Meu chapéu caiu, gabiraba, meu amor, ganhou, gabiraba. Fui um tonte pra avião de gabiraba, meu bendito que eu fiz mudança, gabiraba. Eu fui dando minha desculpa, gabiraba. Três dias não é tardança, gabiraba. Foi dando sua desculpa. Meu bemzinho viva comigo, gabiraba, me chamou, salve rainha, gabiraba. Eu chamei ele, esperança, gabiraba. Eu disse, esperança minha, gabiraba. Quebrou, gabiraba, no bebedou, gabiraba. Meu chapéu caiu, gabiraba. Meu amor, pai, ô, gabiraba. A líquida de xerodo, gabiraba. Não se corta de machado, gabiraba. Se corta de faca fina, gabiraba. A líquida do namorado, gabiraba. E eu cheguei, eu cheguei, marrer samba. Cheguei, marrer samba, eu cheguei, marrer samba. E as festas? E os namoros desse tempo? Como era? As festas de São João, eu não namorei muito, não. Não, né? Meu pai não deixava a gente sair, ele só deixava a gente sair pra trabalhar. Aí ele deixava, mas era uma prisão. Estudou? Estudei até o quinto ano. Então, leia e escreve? É, muito. Mas eu leio e escrevo. E aprendeu a costurar com quem? Que a senhora me disse que ajudou seu marido. Com minha mãe. Minha mãe tava costurando, eu falei de junto. Ela cortava a camisa, eu sei como é que ela cortava a camisa. Aí eu cortava a camisa, costurava. Depois casei, fiquei costurando pra meu marido e costurando pros outros. Pra ajudar na gestão? É, até hoje eu costuro. É mesmo? É, até hoje eu costuro. Uma máquina ali, tem outra lá embaixo. E a minha máquina industrial, tá lá embaixo. Mas costura pra fora ainda? Eu costuro, faço mais conserto. Às vezes faço um vestido. Mais conserto. Vou de vontade de aprender. Vou ter uma neta agora. Queria demais saber fazer. Vestidinho, essas coisas. Eu fazia mordar, eu mordava, eu fazia colchete, fazia tricô. Contava-se muito caso naquele tempo, de histórias fantásticas que aconteciam. Cantava, contava muitas histórias. O que é que a senhora me diz dessas histórias? Lembra dessas coisas que eu tava falando antes? De histórias de lobisomem, de curupilha, de caipora. De alguém que tenha desenterrado alguma botija. A caipora, a gente chegava cansado de fumado. Aí a caipora entra aí, a gente fica sem saber onde estava. Aí tinha, mostrando um pedacinho de fumo. Aí ela acertava a estrada. Mostrava ou dava como oferida? Eu botava lá no topo, um pedacinho de fumo. Aí a gente acertava a estrada. Mas era ruim, viu? Aconteceu alguma vez com a senhora? Aconteceu, aconteceu. Com a perdida, você sabia onde andava. Caipora, é verdade mesmo. Até hoje ela ainda existe caipora. E ela tem uma aparência? Como é a caipora? Diz que é uma banda, eu disse que eu nunca vi, mas que é uma banda só. Uma banda de uma pessoa? Sim, uma banda de uma pessoa. Do lado. É, só um lado, assim. A caipora. Mas mesmo quando a pessoa não vê, fica atrapalhada? É, não vê ela não. Fica atrapalhada, você sabe onde está. E a senhora sabe para que ela existe? Ela é protetora da floresta? Ela faz o quê? Ela vem para pedir fumo? O que é? Qual é o sentido da caipora? Para atrair a pessoa. Ela se quer atrair mesmo. E aí bota a pessoa perdida? Bota a pessoa perdida. E o lobisome, diz a minha mãe, que um dia o lobisome quis comer a criança, aí a criança estava no colo da mãe, ele queria comer a criança, mas ela não deixou. Não foi, no outro dia, os dentes estavam todos cheios da baeta, aí só ia, quem falou que queria comer a minha criança foi o pai. O pai que virava o lobisomem. O pai que se virava o lobisomem. A senhora acredita que existe o lobisomem? Acredito. É aquele, uma pessoa que é idoso, que fica bem... Não, não. Que vira o lobisomem. É. E do outro, vira um cachorro. Quem é o lobisomem? Como é que a pessoa vira lobisomem? Diz que expõe, diz o povo que expõe no grande animal. Sim, mas o que é que determina? Tipo assim, tem gente que diz que é o sétimo filho homem que vira lobisomem. A senhora sabe quem é que tem a assassina de ser lobisomem? Não sei não. Se é uma doença, se é um destino. Não sei não, mas existe lobisomem. Mas veio e nunca viu? Nunca vi não. Eu disse que é um cachorro. Vira cachorro. Vira um cachorro. Com aquele dentão. A senhora reza? Reza pra curar? É benzedeira, rezadeira? Antigamente eu rezava de olhar. Diz o povo que se arara agora não quer rezar mais não. Eu tô vendo. Não quer rezar mais não. Agora que reza agora. É. O povo diz que quanto mais velho é melhor reza. Mas não, de agora eu tô vendo sem mais não. Mas sabe ainda as palavras pra me ensinar? Sei. Não quer me dizer? Eu tenho uma coleção boa de reza. É? E eu acredito muito na reza. A reza só vai pra mal olhada? Só pra mal olhada e... Corbeiro. Corbeiro também. Se reza é corbeiro. O povo chama também de fogo selvagem, né? É. É. A senhora quer me dizer as palavras? É, de corbeiro assim. É fácil. Eu vim de Roma, de Romaria. Rezando corbeiro de corbaria. Com o ramo verde e água fria. Cuspa de Deus e a Virgem Maria. E aqui no outro dia amoece. Amoece assim? Amoece. É com a folhinha verde. Algum folho especial? Não, qualquer folhinha verde. Vai molhando aqui, foi enviando a água. E passando. E a de olhado? De olhado. Com Deus, com o nome do Padre, filho, Espírito Santo. Aí, com Deus te botaram, com Deus te botaram, com Deus lhe tiram, com o nome do Padre, filho, Espírito Santo. Com o de Deus, a Virgem Maria. Só olhado, só quebrou, só morfina, só inveia, só usura. Tá quebrou. Tá tudo passando. Passando a do mar. Com as profundezas do Mar Sagrado. É, do Mar Sagrado. Aí reza um Pai Nosso e uma, e uma, e uma, e uma, e uma, e um, como é, essa vainha que tem com a Nossa Senhora Aparecida. A senhora é católica? Sou, católica. Eu gosto muito da missa. Todos os domingos e quartos eu vou pra missa. Porque minha mãe desde pequenininha, minha mãe leva pra missa. Então eu gosto de ouvir a missa. Fiz essas coisas ou não? Só a missa mesmo? De vez em quando reza, eu fiz. Eu carreguei muita lata de água, viu? De que? Porque lá era seco. Se eu botar uma lata da minha cabeça, ela não cai, não. Mas você gostaria de dizer, eu carreguei muitos anos, muitos anos. Muitos anos eu carreguei água, viu? Porque se esmalava na zona rural. É, ué. Isso aqui é seco, né? É, isso aqui é seco. Agora é que dá o melhor que é tudo. Então pra carregar essa botijazinha é fácil, né? É, fácil. O pote. Agora depende do teu costume, né? Mas essa elegância toda é de quem passou a vida com coisa na cabeça. Eu trabalhei desde criança que eu trabalhava. Ajudando meu pai, eu vendia. Meu pai alugava umas manguidas lá com um bocado de animal. De manhã saia, ele levantava assim pra vender café. Com uma bandeja, com um bocado de cheiro. Que café? Eu vendia o café. Aquele dia já era meu. Aí eu a criei e costumava trabalhar. Tinha um pregão que a senhora dizia pra vender café? Você tinha... Um jeito que a senhora cantava na rua? Como era que eu oferecia o café? Ah, eu não cantava. Eu chegava. Quando judeu, você quer o café. Aí eles compravam e me pagavam. Atendiam de moeda. Tudo bom. E quando é pavonha, o cara passa... Ó, pavonha. Ó, pavonha, não. Eu não gritava o café. A gente chama pregão, né? É, pregão. Toda a vida eu gostei de ter uma barraca, de vender as coisas. Eu tenho uma barraca. Eu já vendi roupa, eu já vendi... Cocada, bombom, vende, tudo. Tudo eu já vendi. É boa na cozinha também? Sou forte cozinhável. A senhora doceira? É, a senhora doceira. Chegou a vender a sua fabrica doce para vender artesanal? Já vendi cocada, pavonha. E a senhora mesmo fazia? É. Hoje eu acordei cedo. Quatro horas... Normalmente? Ah, eu acorde cedo. Eu acordei seis horas. Às vezes eu fico deitada, mas eu gosto de acordar cedo. E vai fazer o trabalho de casa? Vai fazer as coisas. Eu boto logo arroz no fogo, boto feijão, boto a carne. Boto logo tudo no fogo de manhã. Quando é oito horas, minha comida já está pronta. Esses dias daqui, mas eu... Quando é oito horas, esses dias minha irmã também faz comida, mas eu gosto de fazer comida. Mas é só com vocês duas? Não, ela morre de que é. Consegue dormir em que horas? Eu gosto de dormir cedo. Ele fica na novela. Ele fica na novela. Ele fica no sofá e liga na televisão. Quando ele veio, eu fui dormir oito horas. Eu gosto de dormir oito horas. Então, você não assiste novela? Não gosto, não. Não entendo, não. Não entendo nada de novela. Mas na infância, assim, ouvia rádio? Sabia das coisas? Era. Eu tinha as novelas de rádio e eu assistia. Nessa época, a senhora passou aquele período todo de Getúlio Vargas, lá em Jequié. Foi. Já ouvia alguma coisa do Getúlio Vargas? Que era o presidente? Eu lembro. Ele chegou, chegava lá, essas informações? É, chegava. Um dia, tinha um rapaz chamado Getúlio. Aí, o Getúlio morreu. Eu fiquei preocupada. Meu Deus, o Getúlio morreu. Mas não era o Getúlio que estava precisando. Foi o Getúlio Vargas. E eu fiquei... Eu era criança, mas eu fiquei... Meu Deus, o Getúlio morreu. Porque eu conheci o Getúlio. Sim. Aí, não foi o Getúlio. Tinha sido o Getúlio Vargas. Depois que foi me falar. Ah, não foi o Getúlio daqui, não. Não foi o Getúlio daqui, não. Não foi o Getúlio Vargas. As pessoas se reuniam com rádio para ficar ouvindo as notícias, né? Era. Tinha uma hora de fazendeiro. Todo dia, todo dia 11 horas, tinha a hora de fazendeiro para a gente fazer para as fazendas. Aí, mandaram aqueles recados. E rádio naquele tempo era bem distrito. Era. Pois é. Também, nem todo mundo tinha, né? E televisão também. Tem muitos anos. A televisão, acho que começou a ficar mais popular dos 70 para cá, né? Foi, foi. A primeira vez que eu tinha televisão, eu estava na casa do meu irmão. No Rio. Aí, meu irmão chegou, ligou a televisão para me assistir. Hoje, tinha uma deles de liga, eu não quero assistir, não. Eu falei para ele dormir. Ele não assistiu direito, não. Você tinha perguntado a ela se ela é iniciada no Candomblé ou se é só baiana de eventos. Só dos eventos. Só dos eventos. Só dos eventos. A roupa, como é que é? Eu uso a roupa? Eu faço a roupa. Do princípio, eu vestia a roupa dos outros. Mas depois, eu falei para mim, eu tenho um bocado de roupa de baiana. Aí, eu fiquei toda vez que eu vinha, eu saí de baiana, na lavagem da igreja. São Francisco. São Francisco. Porque tem muita lavagem. Tem, tem lá no Monte Gordo. Já foi Monte Gordo, Guarajuba. Sexta-feira eu estava em Guarajuba. Participa dessas festas que tem? Porque tem o Samba de Roda de Dona Dete, né? Dona Dete. Tem a Chegança de Moro. A Chegança. Eu estava no outro São, mas terminou que eu estava. A gente ia para lá, quase saiu toda sexta-feira. O carro vinha buscar e levou dois anos. Vinha buscar a gente aqui e vinha trazer. Lá em Jequié, quando a senhora morava lá, se cantava excelência? Se chorava de fundo? Eu cantava, minha filha, e eu cantava excelência. É uma coisa que eu morro de vontade de ouvir. Quando uma pessoa, minha filha, eu cantava e estava com o meu marido. O que mais rezava era eu. O que mais rezava era eu, viu? Cada um de excelência. Então a senhora lembra? Eu lembro, eu dou excelência tudo. Pronto. Eu achei que era muito excelência. Eu cantava até o dia de madrugada e rezava o que o santo fez. Mas cantava. Dê essa contribuição porque eu não tenho de ninguém gravado. A excelência das vítimas, das vítimas e da solidade. A nossa mãe é bendita, é dolorosa, é imaculada. Quer dizer, então a senhora era conhecida sempre que tinha um homem velório, É, maculada e até as onze vezes. Quer dizer, então a senhora era conhecida sempre que tinha um velório lá, chamava o velório? Era um velório, uma paz, eu ia, então eu gostava dela. O pecado, Deus me perdoe, eu gostava dela. Santo Antônio, ele é devoto, pra ele eu rezo um pai de nós. Pra ele eu rezo um pai de nós. Aí cantava e ia rolando um. Santo Antônio, ele é devoto, pra ele eu rezo dois pais de nós. Pra ele eu rezo dois pais de nós. Aí tinha outra frase. Santa Teresa foi freira, menina de um ano, escreveu a Santo Antônio Que este mundo é um engano, escreveu a Santo Antônio Que este mundo é um engano. Aí ia falando dois. Isso tudo cantava nas excelências? É, nas cintinelas. Então pra Santa Terezinha, Santo Antônio e Nossa Senhora. E a pessoa que é ruim, se ela se arrepende antes de morrer, ela vai pro céu? Eu acho que não. Acha que ninguém vai pro céu? Acha que ninguém vai pro céu? Nem vai pro céu? Nem a pessoa boa? Vai pro céu. Então depois que passamos pro católico, os pecados, escutamos os pecados. O recém-nascido que morre? O recém-nascido não morre, não tem pecado, vai logo direto pro céu. Diz o povo. Os que não mamam. Os que não mamam. Os que não mamam é sem pecado. Ah, antes é contaminado, né? É. Os que não mamam, já vai direto pro céu. Os que não mamam, já vai direto pro céu. Os anjos são sarafim. Os que nasciam no mamam mesmo. Os que não mamam. Os que não mamam. Marra um alho no dedo. Passa dois dentes. Verruga? Verruga passa folha de mandioca. Ela cai. Foi mandioca? Foi mandioca. Dia sexta-feira. Hérnia de umbigo? Hérnia de umbigo. A gente só operar. Espinela? É a mesma espinela ou não? Espinela cai dessa coisa? Espinela... Bota o palco. Passa sabiá nas costas. Outras pessoas rezam. Tem gente que se pendura no... Os peixes são no chão trezeiro. Aí ela levanta. Mas assim... Rezando alguma coisa? Não. Aí pra se pendurar você é rezar. Só se pendurar? É. Só se pendurar assim. No dia sexta-feira. E pra levantar, bota uma farinha na boca. No dia sexta-feira. Aí não machuca com aquela farinha. Quando a farinha vem molhada, chega numa casa de cupim e fala Vinerantar minha espelha, pelo amor de Deus. Aí bota aquele bolinho de farinha no buraco do cupim. Aí quando é coito, já vai botar de novo. Já tá sanzinho aquele lugar. Aí já levanta. A senhora já fez isso aí? Já levanta mesmo. Bota o dedo na boca. E depois bota no imbigo do menino. Na peça do imbigo. O dedo da pessoa? O dedo da pessoa. Bota na boca. Puxa pro lado. E depois coloca no imbigo. Aí mata isso. Aí... Quando tá novinho. Eu levo o rendido. É... Levo em dia. É... Maurro amastruz. Hum. É, Maurro amastruz é um outro lugar de saúde. Se você gostou deste vídeo, dê um like E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular Siga o nosso canal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho